Bom, não é todo dia que você completa 300 corridas na maior categoria do automobilismo brasileiro, mas o Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car, completou esse fim de semana, né Cacá? Como é que você se sentiu aí com essa marca de 300 corridas? Feliz, honrado, não vou falar que surpreso, mas talvez o menino que começou não esperava chegar tão longe. Você falou que não é todo dia, mas eu me sinto fazendo duas vezes, 300 GPs já. É, sem dúvida nenhuma, com muita alegria e disposição de fazer mais GPs ainda. Porque na sua conta é um pouquinho mais, né, que 300. Ah, eu brinquei exatamente por isso, eu fiz a temporada 96 e 97 da Stock Car também. O evento classificava, corria junto, tava no grid, mas por algum motivo na estatística não entra, porque a gente pontuava pra categoria B. Mas eu tava lá, dá Stock Car, me estreia, tem registro. Então eu conto essas 20 etapas, na minha conta é 320, mas tá tudo ótimo. Não é essa divergência que vai diminuir o fato de um número histórico. Só eu e o Ingo Hoffman com mais de 300 corridas por enquanto, então feliz demais. Você ontem, quando entrou no carro, passa um filme na tua cabeça? Eu vou te falar que na hora de entrar no carro a gente pensa em ganhar, tá? Mas na hora de vir pra pista, pro autódromo, nesse final de semana especial, com o Chevrolet completando 500 corridas, eu completando 300 corridas, eu me sinto fazendo parte da história. Mais do que 50% das etapas de Stock Car, eu estava presente. Quando eu comecei, eu não imaginava tanto. São cinco títulos, são cinco vices, um título da B, sem dúvida nenhuma uma carreira que eu acho que eu tenho que me orgulhar, mas eu quero mais. Eu ainda não tá na hora de parar não. Ontem eu perguntei, tava Chico, tava Ingo, tava Paulão, perguntei pra cada um com quantos anos eles pararam, e Rubens Barrichello venceu ontem, com 49 anos de idade, então ainda tem muita lenha pra queimar. 300 corridas de quilometragem, um prazer poder estar comemorando aqui com você, Cacá. Um dos maiores nomes da história, da Stock Car e do automobilismo brasileiro, que venham 300 mais. Obrigado, obrigado. Valeu.